Música Reforma da Previdência, extrateto, abuso de autoridade, corte orçamentário, entre outros, compõem uma série de projetos que afetam o desempenho e a autonomia do Judiciário. Quais são os riscos para as carreiras jurídicas e a atividade judicial? Esse é o principal tema do pensamento jurídico. Hoje é uma edição especial para avaliar os desafios do sistema de justiça brasileiro para este ano de 2018. Para falar sobre o assunto, convidamos o presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, desembagador Maurício Soares. Ele é magistrado há 24 anos e já passou por sete comarcas. Januária, Nova Serrana, Itambacuri, Abricampo, Viçosa, Contagem e Belo Horizonte, onde está há 13 anos, dos quais dois anos e meio como desembagador. Dr. Maurício, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Nós teremos aí, não teremos hoje o quadro Pensamento Universitário, em que estudantes de Direito me ajudariam a entrevistá-lo, porque eles ainda estão de férias. Mas teremos o quadro Pensamento Literário, que sofrerá indicações de leitura para os nossos telespectadores. Dr. Maurício, então, fazendo aí uma espécie de um balanço, né, com base na experiência de 2017. Quais são os desafios da magistratura e do judiciário para este ano de 2018? É, no ano de 2018 nós voltaremos às visitas constantes ao Congresso Nacional e sempre pedindo ou tentando evitar os retrocessos, né, os pontos que a gente tem notado na legislação proposta no Congresso que venha a prejudicar as garantias do judiciário. Isso também afeta o desempenho do próprio judiciário, a autonomia do judiciário, a independência dos magistrados? Com certeza. À medida que os direitos forem sendo suprimidos, isso vai afetar a autonomia dos magistrados. Eu contei, presidente, pelo menos dez projetos dos quais, a gente vai falar sobre isso durante a entrevista, mas, de alguma maneira, esses projetos eram negativos para a atividade judicial e para o judiciário. Existe uma campanha aí, alguma retaliação? O que é isso? Sim, há uma especulação de que a maior parte desses projetos seria uma retaliação contra o judiciário, que está atuando forte, está passando ali para o país, principalmente no aspecto da Lava Jato. Combate histórico à corrupção, né? É um combate histórico à corrupção que vem incomodando muitos políticos, muitos poderosos, e há, então, essa especulação de que isso seria uma retaliação. E não só a magistratura também, parece que outras carreiras jurídicas, como o Ministério Público, por exemplo, né? Todo o sistema de justiça, de uma forma geral, o Ministério Público, a Polícia Federal, a magistratura e todos que atuam com essa intenção de combater esses crimes de colarinho branco. Ainda assim, esses projetos não prosperaram, não houve um entendimento nesse sentido, porque também a magistratura e o Ministério Público reagiram em tempo hábil, né? E fizeram uma forte interlocução junto com os parlamentares, esclarecendo os efeitos disso sobre a atividade, né? Sim, é. O Ministério Público, a Polícia Federal e a magistratura têm feito essa interlocução, têm marcado essa presença constante lá na Câmara dos Deputados em Brasília e, com isso, evitamos vários retrocessos no ano que passou. Esse projeto que eu citei há pouco, a questão do abuso de autoridade, já está mais ou menos já mais esclarecido, mais já acordado, de que a coisa não vai prosperar nesse sentido, mas era realmente uma maneira de engessar a atuação judicial, né? É, esse é o típico projeto que a gente vê como retaliação. Não está no momento de discutir isso. Esses abusos de autoridade estão hoje contemplados na legislação em vigor. Não há necessidade de discutir sobre esse assunto nesse momento. Daí porque esse projeto está atualmente dormitando na Câmara dos Deputados e a gente espera que continue assim ou seja arquivado no ano 2018. Até porque, presidente, existem outros mecanismos, instrumentos de, digamos assim, corrigir algum excesso da autoridade judicial, como tem a própria corrigidoria, as segundas instâncias, terceira instância, não é isso? É, e o próprio CNJ. Nós temos aqui, como eu disse, a legislação em vigor, já contempla esses casos de abuso de autoridade. Já há possibilidade de punição de todos os agentes públicos por abuso de autoridade com a legislação em vigor. Não há necessidade de mexer nesse projeto, principalmente nesse momento em que está em curso a Lava Jato. Agora, presidente, um projeto mais forte aí, que mexe não só com a magistratura, com as carreiras jurídicas, mas também com toda a sociedade, é a proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência. O governo insiste em votar isso ainda neste ano, não é? Sim, o governo, nesse ano de 2018, está voltando à carga com essa questão da reforma previdenciária. É uma reforma que traz, como dissemos aqui antes, alguns retrocessos para a magistratura. Estamos muito preocupados com esses retrocessos, e durante esse ano de 2017, que passou, estivemos lá na Câmara várias vezes para tratar desse assunto, e continuaremos assim no ano de 2018. E aquilo que começou errado tende a continuar errado, não é, presidente? Parece que o principal erro do governo foi não ter debatido isso mais intensamente com os segmentos, com a sociedade, não é? Esse é um tipo de projeto que reclama esse debate. Tem que achar exatamente onde está o furo da Previdência, e com certeza não estaria na aposentadoria dos servidores públicos. Quer dizer, tem que ser discutido, inclusive, a questão de déficit, se realmente existe esse déficit, e aposentadoria até, digamos, ilegais, não é? Com certeza. A causa do déficit, como eu disse aqui, certamente não será encontrada na aposentadoria dos servidores públicos. Além da instabilidade política, que também traz muita intranquilidade para todo mundo em confiar nesse governo que está aí terminando. Porque um governo que está terminando deveria fazer uma proposta, uma discussão tão complexa como a Previdência Área, não é? É um governo provisório, é um governo que não tinha isso como um projeto, daí porque nós achamos que isso não deve ser discutido no atual governo. No caso das pensões, doutor Maurício, afeta muito as pensões como um todo, de todas as carreiras, segmentos? Sim. Nossa preocupação é muito grande com esse problema da pensão. A redução vai causar uma perda de mais de 50% nas atuais pensões que são praticadas no serviço público. Ok. Vou fazer um intervalo agora, doutor Maurício. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor contasse um pouco mais sobre a atuação das associações de magistrados, do Ministério Público, em torno dessas emendas que foram apresentadas para melhorar ou minimizar os efeitos, os impactos dessa reforma da Previdência, e também sobre outras propostas aí, sabidamente, inconstitucionais. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.marges.com.br. Hoje estamos contando os impactos e os destinos do Judiciário nesse ano de 2018. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, desembargador Maurício Soares. Neste bloco, nós vamos avaliar ainda os impactos da reforma da Previdência pretendida pelo governo federal. Presidente, então, a respeito das emendas, das propostas de aperfeiçoamento ou de minimizar os efeitos negativos da reforma da Previdência, quais são as propostas que a magistratura e o Ministério Público apresentaram? Nós temos trabalhado principalmente com a pensão. Estamos tentando evitar que haja alteração nesse ponto, nesse aspecto. E estamos trabalhando também com abordagem, com os deputados, convencendo eles, mostrando para eles as inconsistências que a gente tem visto nesses projetos. E, principalmente, também na transição de um sistema anterior para o sistema que eles estão querendo propor. Pode atropelar os direitos já conquistados, consagrados, né? Exatamente. A nossa intenção principal é evitar as perdas de quem já está nesse sistema há mais tempo. Que é praticamente a extinção do sistema previdenciário, conforme a gente conhece, né? Sim. Na verdade, a alteração é muito profunda. A proposta do governo está mexendo com problemas muito profundos na magistratura e na área jurídica como um todo. Agora, presidente, a gente sabe que é importante essa interlocução que os senhores fazem em Brasília, porque os parlamentares não têm, digamos, a obrigação de conhecer a realidade de cada segmento, de cada setor, né? E é importante essa interlocução. Até porque muitas propostas apresentadas têm algum nível de inconstitucionalidade. Por exemplo, aquela questão do orçamento do judiciário, a autonomia orçamentária do judiciário. Houve um projeto nesse sentido, né? Sim. Nós temos feito essa abordagem aos deputados. É muito importante esse convencimento pessoal, levar para os deputados as realidades da magistratura e do serviço público. Estamos lá junto com o Ministério Público. Nós estamos levando a realidade e tirando algumas dúvidas que os deputados costumam ter a respeito de remuneração, a respeito do aspecto previdenciário do nosso sistema. E uma questão que está sempre sendo lembrada, cobrada e que nunca avança é a discussão sobre atualização, a modernização da lei orgânica da magistratura nacional, Lomã. Afinal de contas, há um ambiente para se avançar nessa discussão? Eu penso que sim. Há um ambiente propício para a gente discutir essa lei. Há que ser feita ainda alguns ajustes nessa lei. Certamente o Supremo já está tratando esse assunto. Nós da magistratura já levamos ao Supremo as nossas sugestões e o Supremo está vendo lá o que pode prosseguir com o atual rascunho dessa lei e o que pode ser suprimido para que isso possa ser discutido, possa ser palatável e possa ser aprovado em benefício de todos nós magistrados. O que o senhor pode adiantar para a gente das propostas das associações? Por exemplo, a questão de eleições diretas para o corpo diretivo dos tribunais. É um assunto para Lomã? Não, isso está sendo tratado em uma PEC separada da Lomã. Isso é um projeto que está em curso lá. Aliás, tem mais de uma lei em curso lá no Senado e na Câmara tratando esse assunto. E temos trabalhado, ainda que não com a prioridade, temos trabalhado esse assunto também, porque é um assunto muito sensível para a magistratura. Já houve uma mudança no sentido de ampliar, digamos, a elegibilidade. Todos os desembargadores podem, já está pacificado isso, podem ser candidatos a presidente, a vice-presidente, enfim, o corpo diretivo dos tribunais. Agora, o senhor acha que, nesse caso, essas eleições diretas vão incluir os juízes na eleição? Sim, nada me convence de que o juiz que preside uma eleição em uma cidade do interior não tenha capacidade, não tenha condições de eleger o presidente do seu tribunal. Eleição até para o presidente da república, inclusive, né? Perfeitamente, até para o presidente da república, né? O juiz é que é o responsável por essa eleição lá. Nada me convence, então, de que, como eu já disse, de que ele não esteja habilitado, não esteja capacitado para eleger o presidente do seu tribunal. E é importante que ele participe, né? Principalmente porque, historicamente, a justiça de primeira instância tem sido deixada para um segundo plano nas administrações do tribunal. Então, é importante que o magistrado, o juiz de primeiro grado, também participe e vote e escolha o seu presidente. E tem também, inclusive, aquela demanda sobre a participação na elaboração orçamentária do tribunal. Quer dizer, cada juiz com essas unidades sabe o que é necessário na sua região, na sua comarca. E parece que a Marge, nesse sentido, já está trabalhando muito na comissão do orçamentário do tribunal atualmente, buscando valorizar essa primeira instância, né? Sim, aliás, isso é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, essa prioridade para a primeira instância. Ela vem da resolução 219 do CNJ e a Marge tem batido muito nisso, nessa tecla com a direção do tribunal, pedindo e mostrando a necessidade de que se dê atenção aos juízes de primeiro grau. A primeira instância tem sido, como eu disse aqui, muito esquecida nos orçamentos. Então, é importante que o magistrado, que o juiz de primeiro grau, participe, inclusive, da proposta orçamentária para que ele possa sugerir e mostrar as deficiências, onde pode ser corrigido o orçamento para que atenda os juízes de primeira instância. A autonomia e a independência sempre foram temas muito caros ao judiciário, né? Desde a Constituição de 1988, isso tem crescido e tem avançado. Até que ponto? O que falta ainda para o judiciário ter a sua completa autonomia? Na verdade, eu vejo que o problema maior hoje é a falta de dinheiro, na verdade. A arrecadação tem caído e para que o judiciário possa atender às suas demandas é necessário que o dinheiro venha. Mas isso é um problema estrutural, um problema que atinge a todos, o país inteiro, o judiciário, o próprio executivo, o legislativo, o ministério público. Todos vêm sofrendo com esse déficit orçamentário. Então, o país precisa crescer, voltar a ter as arrecadações suficientes para fazer essas coberturas de orçamento que precisa no judiciário, principalmente. E nessa parte de investimentos, seria importante o quê? Mais aquisição, contratação de mais juízes, mais servidores? O que é que falta hoje, carece do judiciário para um melhor atendimento à população? Principalmente mais servidores. A gente precisa de dar atenção para equilibrar, equacionar essa questão de servidores, para pegar o total de servidores que o Poder Judiciário tem e distribuir melhor entre a primeira e a segunda instância. Ok. Há um outro projeto, doutor Maurício, que tramita em Brasília, que transferia ou transfere questões de família para os juizados especiais. Isso é bom ou ruim? A questão de família para os juizados especiais, ela vem, mas ela vem apenas com as questões mais simples do direito de família. Eu acho que isso atende à demanda e alivia as varas de família como um todo para as questões mais importantes, que têm que ser tratadas com mais cuidado. Muito bem. Vou fazer um intervalo novamente, presidente. Gostaria que no próximo bloco só avaliasse, já que 2018 é um ano eleitoral, eleições gerais, gostaria que só avaliasse também essa decisão do ano passado, que comprometeu o funcionamento da justiça eleitoral com a extinção de zonas eleitorais. A gente volta então em instantes. Gostaria que no próximo bloco só avaliasse, já que no próximo bloco só avalias. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje uma edição especial para avaliar os destinos do judiciário em 2018 e também a sua autonomia. Nosso entrevistado é o desembargador Maurício Soares, que é presidente da Associação dos Magistrados Mineiros. Doutor Maurício, deixe-se uma questão no bloco anterior a respeito desse desafio também para o judiciário neste ano de 2018, que são as eleições gerais. Presidente da República, governador, deputado, senador, enfim. Neste ano também a justiça eleitoral vai trabalhar com o impacto de uma decisão do ano passado, que reduziu, extinguiu as zonas eleitorais. Isso vai trazer algum prejuízo para o desempenho da justiça eleitoral, que é tão reconhecida e valorizada no país? Acredito que sim. A justiça eleitoral sempre foi destacada pela capilaridade que ela tem de atingir todos os grotões, todas as cidades pequenas e a supressão de algumas zonas eleitorais no interior de cidades, estados diversos da federação, vai dificultar o acesso do eleitor à justiça eleitoral. Aliás, essa capilaridade que você falou tem muito mais a ver com a justiça estadual, que tem esse desempenho tão bom, tão exemplar na justiça eleitoral. Sim, o juiz estadual é o juiz que atende a população de um modo geral, é o juiz que está em todos os locais do Estado e ele é que faz essa função de juiz eleitoral no interior. Então, daí a importância, essa capilaridade vem exatamente daí, da presença do juiz estadual em todos os rincões do Estado. E nessas regiões, nessas comarcas, ou zonas eleitorais que não serão mais zonas eleitorais, elas deixam de ter um juiz, deixam de ter fiscalização também? Não é que deixa de ter um juiz, deixa de ter fiscalização. Vai dificultar o acesso, principalmente, do eleitor à justiça eleitoral. É porque o juiz vai ter que se virar para comparecer aos locais de votação, comparecer aos locais menos, mais longínquos, né? A justiça eleitoral vai ter que ir até eles. Mas isso vai dar um déficit de atendimento, com certeza, ao eleitor. Ainda assim, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais fez um esforço, uma audiência pública buscou ouvir diversos segmentos, os parceiros, e reduziu de 100 para 47 zonas, apenas 47 que serão extintas. Isso minimizou um pouco esse impacto negativo, né? Com certeza. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais fez um belo trabalho, fez o que pôde para minimizar o impacto da ordem que veio lá do TSE. Agora, neste ano, em curso, nós vamos tentar voltar ao TSE para reverter essa situação e tentar voltar com essas zonas eleitorais que foram extintas. Uma outra proposta que tramitou no ano passado, que interferia no trabalho do judiciário, foi a mudança na Lei Maria da Penha. Como é que você avalia isso? O que aconteceu? Como foi feito para minimizar esse prejuízo? Bom, a Lei Maria da Penha é uma lei muito importante, porque ela vem com a intenção de diminuir essa violência doméstica, né? E tudo que se tem feito para facilitar esses atendimentos, para dar o atendimento à mulher, que normalmente é a parte mais fraca dessa relação, tem sido tentado pelo Poder Judiciário. As associações estão atentas a essas alterações e têm tentado dar à Lei Maria da Penha aquela função que foi a inicial, que foi a que o legislador pretendeu proteger as mulheres. E de agilidade, né? Parece que essa mudança transferia prerrogativas, decisões judiciais para a polícia, delegados de polícia, né? Sim, a nossa questão é de credibilidade, de confiabilidade, né? A justiça, que sempre teve esse papel, não pode abrir mão dessa transferência para a polícia das diligências e das liberalidades que a Lei Maria da Penha tenha a disposição da justiça. O senhor falou há pouco sobre a questão de faltam juízes em Minas Gerais, como no resto do país, também a carga processual bastante elevada, mas ainda assim Minas conseguiu um bom desempenho no ano passado, chegou até a ser campeã no ranking nacional da conciliação e teve uma boa presença e uma boa produtividade no andamento processual do ano passado. O que o senhor atribui a isso? Com certeza, Minas Gerais está com déficit atual de mais de 100 juízes em seus quadros e, não obstante essa ausência, esse déficit de força de trabalho, o desempenho da justiça mineira no país como um todo foi razoável, foi destacada, na verdade. Isso eu atribuo à garra, à dedicação que os nossos colegas, que os juízes de Minas Gerais têm emprestado em favor da justiça. Nesse ano que passou, então, 2017, o senhor passou a maior parte do tempo aí atuando em Brasília, quer dizer, quase todos os meses do ano de 2017, o senhor esteve em Brasília discutindo, trocando ideias, fazendo introdução com os deputados, tentando minimizar esses impactos negativos para a magistratura. Aqui em Minas, ao contrário, a relação é muito boa com o Legislativo e com o Executivo? Sim, a relação aqui com o Executivo e o Legislativo no âmbito interno é muito boa. Nós temos um bom diálogo, os deputados e o governador têm sido sensíveis às causas do Poder Judiciário e nós não temos tido aqui maiores problemas em Minas Gerais, se não esse que eu já mencionei, que é o orçamentário, que aí foge da alçada de todos nós. O que a gente precisa é que haja o crescimento, como eu disse aqui. É nacional, inclusive, o problema, né? Doutor Maurício, eu vou fazer agora uma breve interrupção da nossa conversa e pedir o senhor que faça indicação de leitura para os nossos telespectadores. Trouxe aqui um livro, foi lançado recentemente, O Homem que Amava os Cachorros, é do Leonardo Padura, e é um escritor cubano, que se destaca aí em escritos da língua espanhola. Ele trata aqui do assassinato do Leon Trotsky, que ocorreu lá no México. O autor desse assassinato foi para Cuba, onde ficou, vamos dizer assim, escondido. E o livro trata da vida dele em Cuba, desse assassinato, e apresenta vários aspectos históricos de vários países, inclusive Cuba, Espanha, a União Soviética, que já foi extinta. Ele é feito, apesar de ser feito através de uma narrativa, de um narrador fictício, ele trata aqui dos personagens reais. É um bom livro, eu recomendo, é uma boa leitura. Com certeza, uma boa indicação. Bom, presidente, então voltando aqui a nossa discussão sobre o aperfeiçoamento do judiciário, os destinos do judiciário em 2018, a questão da segurança sempre foi um assunto bastante polêmico, que sempre mexeu com a magistratura, com o judiciário como um todo. Até porque parece que virou juiz, virou uma profissão de risco, muitas vezes lida com crime organizado, desagrada interesses, grandes interesses. O que é importante nesses casos, de medidas que são importantes para os fóruns terem mais segurança? A Marges tem cobrado do Tribunal e do Centro de Apoio aos Magistrados essas instalações de seguranças físicos, guardas e de detectores de metal, principalmente nas entradas dos fóruns. É importante ficar atento a isso, porque tem crescido, infelizmente, tem crescido essas agressões, não só aos juízes, como aos servidores, aos membros do Ministério Público, aos próprios advogados. Isso é importante para a segurança de todos os que militam, os que trabalham no fórum no dia a dia. No final do ano passado, o Tribunal de Minas aqui aprovou a retirada de armas que fazem parte dos processos dos fóruns. Foi uma boa medida, uma medida positiva? Sim, com certeza. Os fóruns não têm lugares adequados para guardar armas. E muitas vezes essas armas, a qualidade, a quantidade, ela desperta interesse de marginais, que já aconteceu aqui em Minas, em mais de uma cidade. Os marginais invadem os prédios do fórum, fazem reféns, e chegam até a matar os vigilantes para roubar essas armas que estão depositadas, muitas vezes, sem a segurança necessária. E agora vão para o exército, vão para as delegacias e polícia? Sim, agora vão para o exército, vão para os quartéis. Fica mais fácil de haver uma segurança mais efetiva dessas armas. Muito bem, eu conversei aqui com o presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, o desembargador Maurício Soares, e discutimos sobre os impactos dos projetos que tramitam no Congresso Nacional sobre a magistratura e outras carreiras jurídicas, e também sobre a autonomia do judiciário e os destinos para este ano. Doutor Maurício, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Muito obrigado. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento.com.br. Obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto